E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e o Carlitos. O Carlitos está super afim, ele veio me perturbar aqui nessa tarde de domingo para a gente fazer junto a tal da calculadora que ele falou, que ele comentou lá naquela live onde ele participou com a gente, mostrando o que havia aprendido sobre o Cron, sobre comandos de terminal e outras cocitas mais. Bom, hoje então a gente vai trabalhar junto nessa calculadora, vamos ver se a gente consegue fazer uma calculadora que funcione e apenas em BESH. E essa calculadora, a intenção é que ela faça apenas as quatro operações. Dá o seu oi aí Carlitos. Oi, como é que vocês estão? Estão bem? Maravilha Carlitão, então a gente andou conversando aqui mais ou menos dos planos, você quer contar para o pessoal aí o plano da, o nosso plano para essa calculadora? Bom, o que a gente está pensando em fazer primeiro, é um menuzinho que vai ter, sei lá, tipo, um para adição, dois, subtração, três, multiplicação, quatro, divisão. E daí você aperta o número e vai entrar no modo onde você vai poder fazer a conta. Muito bem, então vamos ver como a gente faz isso, né? Primeira coisa, fala, pode falar. E também tem outra ideia que eu tive de usar uma coisa que faz ter uma voz assim, que a gente podia usar para fazer a coisa de a voz falando, um, adição, dois, subtração, essas coisas. Olha, bem legal isso também. Não sei se a gente vai conseguir fazer um tempo legal aqui para a live, porque a própria calculadora deve dar um trabalho enorme, né? É, vai dar mesmo. Mas a gente, a gente começa, tá? Então a primeira coisa, Carlitos, eu quero que você entre lá na sua pasta BIM, para a gente poder fazer o script de uma vez por lá. Isso, pode entrar aí. Pronto. Maravilha. Então, o segundo passo agora é criar o arquivo, que vai ser o seu script, né? E você já pode dar o nome dele aí, de calculadora, por exemplo. Não precisa ter o ponto SH, né? É MK que faz... Não, MK é para fazer diretório. Você já pode criar o arquivo de duas formas. Eu vou mostrar uma aí para você agora, ó. Coloca dois sinaizinhos de maior. É a setinha para a direita. É o sinal de maior. Ah, ok. Isso. Isso aí vai fazer com que o conteúdo do comando anterior seja passado para dentro de um arquivo. Só que não tem um comando antes desse sinalzinho de maior aí, não é verdade? Então, isso vai criar um arquivo vazio, tá? Então, espaço, nome do arquivo. Espaço. Qualquer coisa. Pode ser... De preferência, tudo em minúsculo, quando a gente escreve, para ficar igual aos outros comandos, né? Tudo em minúsculo, aliás. Tudo em minúsculo, isso. Eu falei maiúsculo, né? Não, você falou minúsculo mesmo. Então, tá. Pode dar enter aí. Entra... Lista para a gente esse diretório para ver se tem a calculadorinha aí. Calculadorinha e todos os meus scripts muito bons. Pois é, né? São muito bons mesmo. Agora, eu acho esse nome meio comprido. Tanto que eu tenho aqui uma calculadora que eu escrevi apenas calc no nome dela, né? Eu vou te mostrar outra forma de você criar nome de arquivo. Não apaga a calculadorinha, não. Outra forma comum, que o pessoal fala muito sobre criação de arquivos vazios, e eu não recomendo, mas é bastante comum, é o comando touch. Eu vou escrever aqui o comando para você, para você ver como se escreve. Touch. Esse comando aí... Ah, já sabia? Olha só, dá dando show. É, eu só assisto coisa em inglês, eu sei as palavras. Ah, então tá certo. Então, olha só. Vou fazer um ls-l aqui. Você vai ver que todo arquivo tem uma data. Inclusive, o seu calculadorinha foi criado agora, às 14 horas e 11 minutos, né? Tá um minuto atrás. E o comando touch, ele serve para modificar justamente esse horário. Só que como o arquivo não existe, em vez de mudar o horário de um arquivo que não existe, ele vai criar esse arquivo. Então, executa aí para a gente touch com outro nome para a sua calculadora. Calculadorona, pode ser calculadorona, por exemplo. Legal. Calculadorona. Muito bem, dá enter aí. Faz um ls-l para a gente ver o que tem nessa pasta agora. Olha lá, calculadorinha. Calculadorinha e calculadorona. Muito bem. Então, você já viu duas formas de criar arquivo. Agora, quando você vai criar um arquivo, para começar a editar esse arquivo, você não precisa fazer a criação dele antes. Você pode chamar, por exemplo, o próprio VI ou o próprio Nano, seguido do nome do arquivo. Então, limpa aí o primeiro para a gente, com o ctrl-l, né? Muito bem. E vamos lá. Qual o editor que você quer usar? O VI para deixar o Cretil feliz ou o Nano para me deixar feliz? E também para deixar todo mundo que está assistindo. Se ensinou eles a usar o VI? Ainda não, mas o VI é uma coisa que a gente pode, qualquer hora dessa, fazer um videozinho. Apertei enter aqui. Não tem problema. Então, faz aí o editor da sua escolha. Não. Olha aí, foi o Carlitos que escolheu. Não foi eu não, viu? Tem um nome mais legal. Vai botar o quê? Bota calc, né? Para ficar fácil de digitar. Ah, que tal? Quatro letrinhas. Pode ser um nome... Um nome diferente, sabe? Ah, escolhe aí. Você que manda. Só demora com esse nome. Carc. Carc. Ah, então tá bom. Carc. Então, vamos mexer no escrito. Carlitos. Carlitos Calculator. Não, o Carlitos é o Carlitos Calculator. Tá certo. Pode ser CC também. Eu só não sei se tem algum comando. Vamos lá. CC, dá enter aí. Ou CAC, né? É CAC. Tá, muito bem. CAC. O CAC é o script, né? Sim. Então, você viu que a gente pode criar também o arquivo no momento que precisa dele com o próprio editor. Tá? É bem fácil. Sim. Os scripts, eles não precisam obrigatoriamente ter uma linha que eu vou te mostrar agora, mas é muito bom que tenha, tá? Essa linha vai dizer para o sistema operacional, para o seu GNU com o Linux, qual é o programa que vai ser utilizado para executar as instruções, os comandos do seu script. Entendeu? Sim. Essa linha a gente chama de hashbang. E por causa desse... E esse nome vem do quê? Da cerquilha, com seguida da exclamação. Então, é um hashbang. Então, escreve aí, hashbang, barra... Aí eu vou ter que dizer o caminho completo até onde está o programa que vai executar esse script. Como esse script vai ser em bash, o programa utilizado vai ser o bash. Não precisa dar espaço, não. Pode deixar lá onde estava. Isso. Coloca aí, então, ó, barra bin, barra bash. Barra bin, barra bash. Essa é uma forma bastante conhecida e comum de utilizar, de fazer uma hashbang, mas tem uma outra que é um pouco mais completa, mas a gente não vai usar agora, tá? Dá dois enters aí para quebrar as linhas. Mais uma. Pronto. Isso, para começar aí. Bom, a gente precisa planejar o que vai acontecer. Você disse que queria um menu, correto? Um menu que teria as opções soma, subtração, multiplicação e divisão, correto? Sim. Sim, todas essas quatro subtrações. Exatamente. No bash, existe um comando interno que faz um menu para a gente. Chama-se select. Então, escreve select... Select... O select vai mostrar para a gente um menu que é numerado automaticamente a partir da quantidade de opções que a gente quiser nesse menu. E aquilo que você digitar no momento que o menu for executado vai ser registrado em uma variável. Você lembra do que é uma variável? O que eu comentei com você. Você lembra? Variável... É uma gavetinha. É um valor. Isso. É uma gavetinha onde você armazena um valor para usar depois. Aí você coloca um nome nessa gavetinha para lembrar onde está o valor, né? Então, a variável que a gente vai criar aqui vai se chamar Operação Operator em inglês, tá? Operator. Porque a gente é chique, tem que falar em inglês. E não é só por isso, é porque eu não gosto de colocar palavras em português sem os seus acentos, sem as cedilhas. Então, a gente escrever em inglês facilita bastante, né? É, porque senão ia ficar Operacão. Operacão. É isso mesmo. Então, coloca aí. Operador. Operator. Ah, Operador também servia se quisesse colocar em inglês, em português, né? Operador. Também não tem acentos. Olha só que legal. Operador. Agora, você vai precisar passar a lista. E a lista você passa com a palavra-chave IN. A palavra reservada IN. Então, a frase que a gente está escrevendo é Select Operador em IN, né? E aí vem a lista de palavras. Então, pode escrever as palavras aí. Soma. Aí pode botar maiúscula se você quiser, na primeira letra. Pode colocar... Ah, é, não dá adição, né? Não, é só... Soma. Espaço. Pode colocar maiúscula, fica fácil. Muito bom. Vamos lá. Caraca, está meio lagado aqui. Tá, está sim, porque a gente está utilizando o teammate, né? E o teammate, ele é executado pela rede, né? Então, tá, espaço, subtração. Aí você pode escrever com os acentos certinho. Ah, se pode os acentos, eu vou colocar adição aqui. Pode colocar. E a gente está gravando enquanto a sua mãe está fazendo barulho na cozinha, né? Exatamente. Aí tem que sair fumaça da cozinha de vez em quando. Adição, subtração. Aí pode... Bota a próxima aí. Multiplicação. E divisão. Lembrando que a divisão, para a gente, vai ser um problema, né? Porque o BESH, ele até executa operações de divisão que vão resultar em números com casas decimais, mas ele não... ele arredonda esse valor. Ele não vai dar para a gente o valor preciso, tá? O resultado preciso da operação. Ok? Muito bem. Ponto e vírgula, porque isso aí já é uma parte de um comando. Isso é o que a gente chama de comando composto. E o SELECT é um desses comandos compostos. Quando você faz um SELECT ou um outro tipo de comando composto que envolva repetição, loop, né? Aquela coisa de ficar dentro do mesmo ciclo, né? A gente precisa definir o início e o fim do bloco de comandos que vai ser executado nessas repetições. E o bloco de comandos, a gente começa com a palavra reservada, DO. DO. Escreve aí para a gente aí, DO. Em outra linha? Pode ser nessa linha mesmo. A gente colocou o ponto e vírgula justamente para escrever na mesma linha. Se fosse escrever na linha de baixo, não precisava do ponto e vírgula, tá? Muito bem. Agora dá ENTER aí, porque a gente tem que fechar esse bloco de comandos. Dá ENTER até mais um pouquinho para baixo, porque a gente vai precisar de espaço. Ótimo. Escreve o complemento do DO, né? O que encerra o bloco é o DONE. Feito. Faça. Feito. Tá certo? Então, esse é o bloco de comandos do menu SELECT. A gente vai experimentar, vai fazer algumas experiências antes de concluir esse menu, para entender como ele funciona, tá certo? Então, a gente vai, eu vou fazer uma coisa que a gente chama de tabulação. É quando eu aperto a tecla TAB, aí dá esse salto aqui, esse espaço, tá certo? E se quiser, pode fazer aí, aperta a tecla TAB. Onde? Aqui? Isso. TAB. Isso. Isso é para dar um alinhamento mais interessante, a gente saber onde estão as partes do nosso código, né? Então, a única coisa que a gente vai fazer agora é um ECO. ECO. Opa, peraí. ECO. Espaço. Cifrão operador. O que é esse cifrão operador? Você lembra? Operador. Esse cifrão? É. Você lembra porque a gente coloca esse cifrão aí na frente? Não. É para, veja bem, você criou uma variável chamada operador, certo? Sim. Essa variável vai receber cada um dos nomes que estão escritos aí depois do IN. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Aliás, falta o nome ali. Depois de divisão, Carlitos, escreve um outro nome que é SAIR. Se não, a gente também não vai ter uma opção de SAIR. SAIU. Muito bem. Então, o que vai acontecer? O SELECT, ele vai fazer o que eu te disse. Um loop. O loop significa, ele vai começar, vai executar tudo que está entre o DO e o DONE e vai começar de novo. E vai fazer de novo. E vai fazer de novo. E vai fazer tantas vezes quanto forem as palavras que nós temos aqui. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Está certo? Então, o que a gente vai ver aqui é o operador que você vai escolher lá na hora de executar esse código. Está certo? Salva e sai. Muito bem. Agora, o que precisa para executar o CAC? O que precisa? Ele já está pronto para ser executado? Ele pode ser executado? Sim. Tem certeza? Então, dá ENTER. Vai lá. Eu acho que falta alguma coisa. Não precisa SH. Não tem SH. O nome do arquivo é só CAC. Oh, ué. Olha lá. O que está escrito ali no final? Permissão negada. Porque ele não tem permissão para ser executado, né? Quem que dá permissão para executar? Oh, ué. Aquele X... Isso. CHMOD. É, RIPLADO. Exatamente. CHMOD. Onde é que eu coloco aqui? É, o comando. É tudo aí mesmo. Tudo junto. CHMOD. Aqui. Isso. Vai lá para o final, porque tem uma coisa que a gente continua a digitar. Espaço, né? Para ligar a permissão de execução, a gente usa o traço X. Desculpa, o mais X, né? Aí é diferente do Shopping. É mais X, correto? Isso você está incluindo a opção de execução, tá certo? Então a gente está dando permissão de fazer as coisas. Isso. De ser executado. O arquivo vai poder ser executado. Mais um espaço e o nome do arquivo. Show. Agora você dá Enter aí, Caritão. Legal. Agora você pode tentar executar o CAC. Que por acaso, olha lá o que aconteceu, ó. Um, adição. Dois, subtração. Três, multiplicação. Quatro, divisão. E cinco, sair. Tá? Ele ficou assim com várias colunas, porque por padrão ele vai tentar distribuir realmente ao longo da largura do terminal. Como o terminal é bastante largo, ele espalhou aí em três colunas. Depois a gente pode mudar isso com uma variável de ambiente chamada columns. Que a gente pode dizer que o terminal não tem coluna nenhuma. Entendeu? Aí ele vai ficar certinho. Mas, vamos primeiro executar isso. Vamos ver ele executando as coisas que a gente programou. Se você apertar a tecla 1, por exemplo, o que acontece? E dá Enter, ó. Adição. Adição. Então, pegar a três, multiplicação. Muito bem. E assim por diante. Até a sair. Ele vai mostrar pra gente sair, mas não vai sair, porque a gente não escreveu um comando pra ele sair, não é verdade? É. Então, muito bem. Pra sair agora, você vai ter que fazer aquilo que o Kretil te ensinou pra cancelar a execução de um programa. Como é que a gente cancela? Lembra? Muito bem. Contra o C. Muito bem, Carlita. É isso mesmo. Então, vamos editar de novo o Kaki usando lá o comando nano Kaki. Show de bola. Uh, já tá com cor? Já tem cor, porque agora o nano foi capaz de identificar que se trata de um código, né? É em bash. Então, ele bota as cores certinhas pra gente. Bom, o que você precisa pra ficar uma coluna só é definir a variável de ambiente columns. Variáveis de ambiente são variáveis que já estão carregadas quando você executa o seu shell, quando o shell começa a funcionar. Elas são iniciadas a partir de scripts no momento que o seu shell começa a funcionar. E uma dessas variáveis é a variável columns, que determina a quantidade, ou melhor, que lê a quantidade de colunas disponíveis num terminal. Num terminal, colunas significam os caracteres, tá? A letra S, E, L e tal. Cada um tá numa coluna. Então, isso que são as colunas de um terminal. Então, pra que funcione em apenas uma coluna a exibição no menu, a gente precisa dar um valor bem pequenininho, e a gente vai colocar columns igual a 1. Escreve aí pra gente. Pronto. Não tá pronto, não. Agora tá pronto. Só pra ver a diferença, salva e sai. Legal. Vamos executar o CAC. Olha lá. E pronto. Tá aqui como a gente queria. Uma coluna. Menuzinho. Agora tem uma coisa bem feia aí, tá vendo? Esse hash bang. Não, não é hash bang não. É hash interrogação, né? É cerquilha interrogação. A gente pode escrever uma coisa mais amigável aí, tipo, digite o número da operação. Que tal? Pra saber o que fazer, né? Ou qual operação deseja fazer. É, pode ser também. Então, você dá um CTRL C. E edita novamente o seu script. Dá no... Legal. Abaixo de columns, ou antes de columns, tanto faz, você pode criar uma outra variável que o select vai utilizar pra justamente escrever aquilo que a gente chama de prompt. Lembra que a gente tava falando de prompt outro dia? Então, aquilo também é um prompt. É o local onde aparece o cursorzinho pra você digitar os comandos. Então, você pode escrever PS3, por favor aí, Carlitos. PS... Ou PS3. Playstation 3. Não, é maiúsculo mesmo. Ah, é maiúsculo? É maiúsculo mesmo. Então, é PS3 em maiúsculo. Vamos lá. Vamos colocar o PlayStation aqui. PlayStation. Igual. Igual. Ah, abre uma aspas simples aí, aquela... Isso, essa mesmo. Abre e fecha aí. Entre elas, você vai escrever o seguinte. Qual era o texto que você queria? É... Qual é a operação que desejo fazer? É. E eu vou te dar uma dica. Normalmente, a gente não faz perguntas nesse tipo de prompt. É uma... A gente normalmente diz pra pessoa executar uma ação. E a ação é o quê? Digitar uma opção, né? Por favor, digite a sua... A operação desejada. É. E outra coisa é que você não precisa ser tão gentil também com o... Com a pessoa que vai usar o seu script. Ela sabe que ela deve executar comandos. Então, não há preocupação de fazer por favor, obrigado, quando você faz um programa desse, que é uma calculadora, tá? Ah, mas eu quero. Então, tá, Carlitão, vá lá. Escreve aí o comando. Por favor... Por favor... Por favor... Vírgula... Digite... Por favor, vírgula... Digite... A operação... Desejada. Dois pontos e espaço. Porque senão vai ficar grudado, entendeu? Não precisava apagar. Dois pontos... Não, não. Dois pontos um em cima do outro. Isso aí é ponto, ponto. Espaço... Eu sempre me confundo. Espaço e fecha as aspas. Isso. Muito bem. Pronto. Legal. Então, agora, a gente tem um prompt diferente. Vamos executar isso para ver como é que fica? Salva, sai. Fecha. Cache. Por favor, digite a operação... De desejada. Desejada. Até quebrou a língua aqui do seu querido e velho pai. Bom, legal. De tanta gentileza. Então, digita um agora, vai. Olha lá. Muito bem. E agora, dá um ctrl-c que a gente já sabe que está tudo funcionando no nosso menu. O menu já está feito, né? Sim. Vamos editar mais uma vez? Mais uma vez. Essa parte está feita. Sim. O que eu vou fazer com você agora é o seguinte. A gente vai precisar determinar uma ação a ser realizada quando a pessoa escolher a opção de sair. Não é verdade? Sim. Para isso, a gente pode escrever sair ou utilizar outra variável que está sendo utilizada aí e que a gente nem faz ideia, porque ela acontece escondida, né? Então, debaixo do eco-operador e alinhado com ele, vai lá, cria mais uma linha debaixo do eco-operador. É só dar enter depois do eco-operador que ele vai criar o espaço para a gente aí da tabulação. Ó, entra. Ih, quebrei minha cara. É que o seu nano não está configurado. O meu está todo configuradinho. Então, vamos lá. Eco. Só para testar aqui. Está certo. Eco. Eco. O nome dessa variável é reply, em maiúsculas. Tá? Dar um cifrão reply para expandir o valor dessa variável que a gente não está vendo. Como é que se escreve? É reply de responder, de resposta, né? Então, com R. Oh, reply. Isso. Faltou o R lá na vez. Isso. Reply. Está certo? Sim. Tudo em maiúsculas. Então, vamos ver o que fica nessa variável secreta reply. Vamos ver? Salva, sai e vamos ver o que ela mostra para a gente quando é expandida. Escolhe uma opção qualquer. Dá um Ctrl L. Depois dá um Ctrl L. Está vendo? Subtração e o número que você digitou. Está vendo? Dá um Ctrl C e um Ctrl L e executa de novo para o pessoal enxergar direitinho. Isso. Vamos lá. Escolhe aí a 3, por exemplo. Você digitou 3, a palavra que foi registrada em operador foi multiplicação, mas a sua digitação, o número que você digitou ficou na variável reply. Então, a gente pode usar tanto a palavra quanto o número. E o número é muito mais curtinho, muito mais fácil da gente decidir o que fazer, não é verdade? Sim. Então, vamos dar o Ctrl C novamente e vamos editar o comando script K aqui, com o nano. Muito bem. Bom, nós já sabemos o que tem nessa variável reply. Então, nós vamos utilizar a variável reply para que quando ela for 5, e por que 5? Aqui, eu tenho a adição, 1, subtração 2, multiplicação 3, divisão 4, sair 5. Então, deixa eu só fazer uma mudancinha aqui, que eu vou te mostrar um negócio. Aliás, você pode dar Ctrl K para apagar linhas no nano, tá? Eu não sabia disso. Muito bem. Então, a gente precisa testar reply. E para testar, a gente vai usar um comando composto do bash, que é o teste, tá? O Carlitos não pode mexer aí, não, tá? Tá bom, não estou mexendo nada. Tá certo. Então, é a rede. Então, veja. Isso aqui vai testar uma afirmação que eu fizer aqui dentro. E a afirmação que eu vou fazer é, reply com dois sinais de igual, é que o reply, aliás, é um número, né? Então, é equal, tá certo? De equal. É igual a 5. Então, eu estou afirmando que reply é igual a 5. E se não for? E se for? O que vai acontecer? Bom, se reply for mesmo igual a 5, eu estou falando a verdade, Carlitos, Aí, esse comando teste vai sair com sucesso. Ele vai sair com o que a gente chama de estado de saída zero. Outra hora eu mostro para você como a gente enxerga esse estado. Mas, eu já vou utilizar aqui um que a gente chama de conector condicional, ou então, operador de encadeamento condicional. Difícil a palavra. Mas, basicamente, o que esse operadorzinho faz, e, e, tá? O e, e faz o seguinte. Se o comando, de antes dele sair com sucesso, ele deixa você executar o próximo comando. Tá? Mas, se sair com erro, ele não deixa executar o próximo comando. Ou, então, é tipo um passe. Foi com sucesso, pode passar. Foi com erro, não pode. Exatamente. Então, se for mesmo igual a 5, é sucesso. O que eu quero fazer se for 5? 5 é o quê? Sair, não é? É, 5 é sair. Então, a gente vai escrever o comando do shell para sair, que é exit. 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 A gente pode escrever. Exit. 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 Muito bem. Então, a partir desse momento, nada mais vai ser executado, porque o script vai terminar. Entendeu? Vamos ver se isso é verdade? Salva, sai. Cac e C5. Olha, sai. Funcionou. Tá vendo que legal? Funcionou. Muito bem. Então, vamos editar o CAC novamente. Quantas vezes a gente colocou CAC dando CAC, CAC dando CAC, CAC dando CAC, CAC. Escreve o script praticamente inteiro, só vai testar uma coisinha ou outra. É muito difícil ficar nesse vai e vem. Normalmente, você só vai executar quando você tiver certeza que a sua lógica, que os seus códigos estão todos certinhos. vai fazer a opção de sair. Muito bem. Então, a opção de sair já está feita. Agora a gente precisa das opções para os operadores. Sim. muito bem. Muito bem. Então, vamos fazer isso agora. só que eu vou fazer de um outro jeito. Olha só. Qual que é o outro jeito? É... Abaixo da linha do reply aí, do teste, vai para o final e dá enter, você pode apertar a tecla AND para ir para o final direto, inclusive, né? Oh! Deixa eu... Deixa eu... Tecla aí. Tecla aí. Isso. Funciona. Então, dá enter, tab... Legal. Então, o que a gente vai fazer agora é, sendo qualquer outra opção, o que a gente precisa pegar o valor do número digitado também, tá? E atribuir a uma variável, que nem a gente tem feito aqui. Columns igual, ps3 igual, a gente vai precisar criar uma variável para pegar o número da operação, tá? Sim. Então, agora o que você vai precisar fazer é digitar... Vamos fazer aqui... Operador... Bota OP. OP apenas. Igual. Tudo junto, né? Não pode ter espaço quando a gente cria variáveis, né? Sim. Então, OP igual ao número que você determinou. Também. Que é o quê? Como é que a gente pegou o número? Com o... A gente... Com a variável... Equal? Não. Equal é um operador que tá dizendo que reply é igual a 5, mas é a variável reply, no caso, né? Então, é cifrão reply. Então, a gente coloca cifrão reply? Isso. Exatamente. Legal. Agora, a gente precisa sair do loop do select, né? Do menu. Então, dá enter aí. Enter. E tab. Tab. E... Pra sair de um loop, não é a mesma coisa de sair de um script ou sair de um shell, né? A gente vai usar um outro comando que é o break. De quebrar, né? Break. Break significa sai do loop, quebra o loop, quebra a repetição, tá? Muito bem. Vamos lá pra baixo. De down. Lá pra baixo de done. Dá enter aí, se não tiver linhas, eu não sei. Quem tá controlando é você. Pronto. Tá aqui. Tá certo. O que você vai precisar fazer agora... Precisa de tab? Oi? Não, não precisa. Precisa de tab? Não, não precisa nesse caso. Porque o tab é quando a gente entra em alguma coisa que não está no fluxo normal do texto, tá? Do código da gente. Então, ó. Só dá mais um enter aqui pra separar as coisas. Ó. Essa primeira parte toda diz respeito a um menu que a gente tá criando das operações. Então a gente comenta isso, né? Como é que a gente comenta mesmo? Eu te mostrei lá na linha do comando e aqui dentro é igual. Isso mesmo. O cerquilha, né? Isso, a cerquilha, o jogo da velha. Aí você escreve o que essa parte do seu código faz. O que ela faz é um menu para selecionar a operação. Selecionar a operação. Muito bem. Agora lá embaixo do Done, o que a gente vai fazer é um outro comentário. que é o que? O prompt. Operações. Não. É o prompt do primeiro valor, né? Você vai pedir. Então, ó. Pedir o primeiro valor. É uma coisa que você pode... Pede ou pede o primeiro valor, pode ser também. Pede o primeiro valor. Pode escrever. O primeiro valor. Pronto. Muito bem. Aí como é que a gente vai pedir o primeiro valor? A gente vai pedir o primeiro valor com um comando também do bash, do shell, que é o comando read, de ler. Ele vai ler o que a pessoa digitar. Assim? Isso. Read. Tá? Espaço. O read, ele vai ler o que você vai digitar e vai armazenar também numa variável. Isso. A gente pode escrever isso, o nome dessa variável, como por exemplo valor1. Read valor1. Valor1. Não, junto. Porque senão são duas palavras. Isso. Valor1. Só que tem um detalhe. Do jeito que a gente escreveu aqui, read valor1, o que acontece é que ele não vai mostrar pra gente um prompt igualzinho a gente fez lá o ps3 do select, né? Ele não vai mostrar nada. Então a gente coloca assim, deixa eu digitar só o começo. Traço p e entre as aspas a gente escreve o prompt. E o prompt é digite o primeiro valor. Digite o primeiro valor. Muito bem. Dois pontos, espaço, porque senão o prompt vai ficar grudadinho lá no cursor, né? Tá certo. Inclusive você pode até fazer assim, ô Carlitos. O que? Vai na linha de cima, aqui ó. De cima. E rapidinho dá ctrl k, ctrl k. Tudo junto. Ctrl k, k. Ctrl k. Agora dá ctrl u. Ctrl u. Dá enter e dá ctrl u de novo. Ctrl u. Que aí você só vai trocar primeiro por segundo. Tanto no comentário quanto no comando. Ok. Deixa eu mudar. Ahn. Muito. É o segundo valor. Daí coloca o valor dois, né? Digite. É. Aí também a variável. E ali digite o segundo valor. Ué, tem isso também. Backspace, se você quiser usar. Muito bem. Segundo. É. Aliás, será que é bom deixar valor mesmo? Será que a gente não deveria colocar número? Não, o valor é melhor. Então tá bom. O valor é melhor. Então tá certo. Então, só vamos testar isso daqui. E vamos fazer agora, depois dos dois reads aí, ó. Eco. Vamos fazer três ecos, tá? Primeiro a gente quer ver o valor de op, que é o que tá lá em cima. Então é cifrão op, né? O op. Legal. Depois embaixo disso aí vai ser o eco valor um e o eco valor dois. Por. Ó. Vocês repararam que o Carlitos nem precisou ser lembrado do cifrão, né? Porque ele sabe que pra ler o conteúdo de uma variável a gente precisa do cifrão, né? Eco valor dois. Pronto. Muito bem. Então você vai salvar. Vai sair e vamos ver se vai dar certo. Antes de executar, limpa a tela aí para o pessoal poder enxergar. Isso Digita a operação desejada 1 1, é uma soma Tá legal, primeiro valor 2 Segundo valor 2 Então é uma soma 2, 2 Tá certo? Muito bem, a gente já tem as 3 informações Necessárias Pra fazer a nossa operação Não é verdade? É Então, agora, vamos voltar Pro Nano, que tá quase pronto O seu script, é claro que a gente Não tá aqui testando Se o valor digitado foi o número mesmo Se não foi, se é o número válido Se não é, até porque isso seria um trabalho Muito longo, mas pra um primeiro Momento, eu acho que tá excelente O que a gente conseguiu até agora Isso tá longo, viu? Vai pra quase uma hora de gravação Aqui, né? Bom, eu vou apresentar agora pra você O seguinte Existe um outro tipo de variável Eu gosto de colocar as minhas variáveis Que a gente chama de globais, né? Que servem pro script todo Logo no começo E a gente pode fazer assim Uma coisa chamada vetor E esse vetor Eu vou colocar aqui Essa palavra operadora aqui, né? Vou colocar operator agora em inglês Só pra ficar diferente Tem operator, operador, op Olha só o que eu vou fazer aqui Operator 1 Tá certo? Operator 1 Igual E olha o que eu coloquei aqui Entre colchetes, tá? E aí vai ser o sinal de mais Entre aspas aqui Não que seja necessário Mas é pra ficar claro que se trata De uma string, né? String é uma sequência de caracteres Então é uma sequência de caracteres Só pra deixar claro visualmente pra gente Tá? E eu vou fazer o que eu te mostrei, ó Ctrl K Ctrl 1 quatro vezes Aí, ó O operador 2, quem é? Operador 2 é... Menos Muito bem Quem é o operador 3? Você tem que trocar o 1 pelo 3 A primeira coisa Eu vou colocar depois o... Ah, show de bola Muito bom Olha, esses são os 4 operadores aritméticos, né? Legal 3 Pronto Agora nós já temos caracteres Pra representar esses operadores Não é legal? Sim Legal Então agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer uma expansão aritmética E o Carlitos acabou descobrindo aqui Antes de eu até mexer com os valores, né? O Carlitos acabou descobrindo Que é possível fazer expansões aritméticas Isso ontem, sem me perguntar nada Utilizando essa anotação aqui, ó Cifrão, colchetes Aí eu poderia colocar aqui 2 mais 2, por exemplo, né? Mas isso aqui é uma coisa bastante antiga E tem até um e-mail do criador do BESH, né? De um dos desenvolvedores principais do projeto BESH Comentando que ele até colocou essa opção aqui E herdada de outros sistemas Mas que ele ficou lá por uma questão de referência histórica e tudo mais Mas essa operação aritmética com a expansão Ela foi substituída por essa forma aqui Com dois parênteses, né? Parênteses duplos Que é o comando composto também Tá? E aí a gente tem agora O que é utilizado modernamente Já há bastante tempo, né? O que é considerado POSIX É esse jeito de fazer a expansão aritmética Tá certo? Só que tem um detalhe O sinal de mais Ele é Uma expansão também aqui Olha só Ele tá dentro de OP, né? Será que vai dar certo A gente colocar aqui na nossa expansão Aqui eu vou colocar ECO Na nossa expansão aritmética Algo assim, ó Valor 1 OP OP não Aí teria que ser Olha só Eu vou fazer uma coisa complicada aqui agora Carlitos Eu vou explicar depois, tá? Valor 2 Não vai entender nada É, então Exatamente Eu sei que você não vai entender nada, né? Então aqui seria Operator Não faltou 1 no valor? Então essa é a parte complicada E você já sacou qual é a ideia Onde que tá Onde que tá Qual é a variável Que tá pegando 1, 2, 3 ou 4? É a variável OP Que vem aqui do nosso menu Não é verdade, ó? Sim Exato Então a gente vai usar essa variável O valor dela Dentro dos colchetinhos Daquela variável Que a gente criou lá em cima Ó Operator Sim Entendeu? Então dependendo do número de OP A gente vai ter um desses símbolos Se for o 2 Aí ele vai dizer pra gente Ah É o traço É o menos, né? Se for o 3 Ah É o asterisco É a multiplicação E assim por diante Então Aqui na hora de ser executado Esse comando O que a gente vai ter é Operator Operator Com o valor Do valor de OP Que a gente tá vendo aqui Tá certo? E a gente vai juntar tudo De uma tacada só Valor Junto com o operador Operator E junto com outro valor Deu pra entender melhor? O que você não deve estar entendendo Essas duas chaves Abrindo e fechando chaves Aqui É que por padrão Toda a expansão de variável Também inclui As chaves Tá? Só que Chave é esse símbolo Isso aqui Abre chaves E aqui Fecha chaves Em inglês É o curly braces Tá? O nome disso São chaves Ok? As chaves Elas são Por padrão A forma de você Expandir o valor Em uma variável Só que quando essa variável É desse tipo Que só tem um valor Por exemplo Aqui OP Valor 1 Valor 2 A gente não precisa Menos que a gente Fique encrencado Na hora de usar Agora A variável que a gente criou Operator Repara que ela É um mesmo nome Pra quatro valores diferentes Não é? Sim Então a gente vai precisar dizer Qual é O índice Qual é o número Da informação Que a gente quer Em Operator Então se eu quiser A informação Do índice 1 Eu vou ter o mais Se eu quiser Do tipo 2 E assim por diante 3, 4 Tá? Então são Quatro valores aqui O nome desse tipo De variável Que pode apontar Pra vários valores É um vetor Então O nome disso É vetor Também chamado De matriz Ou Array Em inglês Tá? Você vai encontrar Esses nomes Também Tá certo? Ok Mas isso mais pra frente A gente só precisou Disso aqui Pra não fazer Outro tipo De código Mais complicado Mas Eu acho Eu acho que isso aqui É o suficiente Pra gente Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Porque afinal de contas Eu tô colocando Textos aqui dentro E a gente normalmente Faz conta com números E operadores Será que vai dar? Então a gente vai testar Já tá certo aqui Pronto pra gente testar Não falta mais nada? Eu acho que não Vamos fazer Salva Sai Limpa Pra ficar tudo As claras Muito bem Pode executar aí Vai falando Um Dois Dois Olha Não deu certo Algo Errado Não deu certo Algo de errado Não está certo Algo de errado Não está certo Exatamente Muito bem Vamos lá embaixo Bom E tá na cara Que o que está errado E portanto Não está certo É porque a gente escreveu Valor Apenas E aqui é valor 1 Então é valor 1 E valor 2 Por isso que eu não gosto De falar E digitar ao mesmo tempo Mas Enfim Foi fácil Você falou? Falei Falei Ah E eu não escuto É isso que dá A gente não escutar As crianças A gente não escutar As crianças Dá nisso Viu gente É isso mesmo Carlitão Você falou E aliás Só uma dica Carlitão Eu sei que ficou confuso Mas aqui Não precisa ser junto Não Aqui não precisa ser junto Porque O que importa São as palavras Que serão colocadas Aqui dentro Substituindo Dessas variáveis As expansões E elas podem ser Separadas Numa expressão Aritmética Então salvei isso aí Vamos fazer o CAC Muito bem Agora vai E experimenta de novo 1 2 2 Olha lá Temos 4 Agora que a gente Sabe que está funcionando Vamos fazer a última edição Do NanoCAC A edição Deixa eu controlar aqui Para sair mais rápido Já que só temos Mais uns 10 minutinhos Eu vou tirar todas Eu vou tirar todas essas coisas De teste E vou escrever Simplesmente Eco Aqui mesmo O resultado Da operação É espaço A expansão A expansão Da operação Aritmética Tá Vamos salvar E sair Vou limpar Novamente CAC Vamos fazer outra operação Agora para testar Vai 1 3 3 O resultado Da operação Agora tenta Tenta uma subtração Vai lá CAC Opa Espera aí CAC 2 4 3 Olha Olha Que legal Agora limpa E faz uma multiplicação CAC 3 3 3 3 3 3 3 3 9 1 4 E a divisão Agora Tô animado Tô animado Vai lá 4 2 2 4 dividido por 2 É 2 Agora Quer fazer uma melhora Antes da gente terminar Uma melhoria No seu código Porque a gente não sabe Qual a operação No final das contas Só tem um número A gente não tem Uma indicação Então olha só Que interessante Edita o nano De novo Nano CAC Nano CAC Legal Agora veja só Aqui a gente tem Adição Subtração Multiplicação Etc O que eu vou fazer É colocar em minúsculas Ah não Não vou colocar em minúsculas Não vou colocar assim mesmo O que eu vou fazer É Vou botar assim O ptxt Que é o texto da operação Tá certo? Sim Igual Igual A operador Não é verdade? Então a gente tem um número Para poder fazer ali O uso No nosso vetor Né E tem o texto Para escrever onde? É O resultado da Da operação E eu vou fazer um negocinho Aqui bem legal Que é O ptxt Né O nome da variável? Sim É o ptxt O ptxt Só que eu vou colocar Ela toda em minúsculas Quando a gente coloca assim Duas virgulazinhas Dentro das chaves Aqui junto do nome Né O que estiver em maiúscula Vai ficar minúsculo Então o a Maiúsculo S e tal Vai ficar tudo minúsculo Sim Então ó O resultado da adição O resultado da subtração O resultado da multiplicação Da divisão Vai aparecer No prompt No prompt Não Na saída No resultado Da Da operação Da sua calculadora Né Calculadora do Carlitos Então Salva sai Limpa Ó Peraí Vou apertar o L Aperta o Enter Então vamos ver 1 3 Pode ser Multiplicação 3 Isso Bota aí 19x5 Isso 5x19 Dá na mesma Tem que ser com backspace Tem que ser com backspace Depois eu te ensino A controlar Esse daí O resultado da multiplicação É 95 Show de bola Né Carlitão Ficou bem legal Né Ficou Ficou Essa parte Aqui Do Eu não entendi Muito como é que o Coice fez Isso daqui Eu entendi Mais ou menos Como é que funciona Como é que O que você entendeu E o valor 2 Eu sei que tem Alguma coisa Desse valor 1 E valor 2 Mas eu não entendi Esse operator Mas eu acho Você acha Que Que esse operator É o Coisa É o Resultado Dessa Da Operação Que Que a pessoa Quer usar Tá Então vamos voltar Lá pra cima Esse OP É o É o Que Então Eu vou Eu vou explicar Pra vocês Só um pouquinho Eu só entendi Esses três Valor Operator E valor 2 Tá legal O operator Como eu já falei É uma variável Que aponta Que tem vários valores São quatro valores Diferentes aqui Não é verdade E é o mesmo nome Pra gente dizer Qual dos Caracteres A gente vai ter Lá naquela Naquela expansão Lá embaixo Na expressão Aritmética A gente tem que dizer O número dela Correto Sim Se eu quiser O 1 O 2 O 3 O 4 De onde vem Esses números Esses números Vem do menu Vem do menu Isso E é o que a gente tem No reply Não é verdade? Tanto que se for 5 É sair E ele fica armazenado Na variável OP Então o que eu estou fazendo É Em vez de escrever Literalmente os números Eu estou expandindo OP Então aqui dentro Se o OP for 1 Vai ser mais Se o OP for 2 Vai ser o menos Se o OP Que foi digitado Por você For 3 Vai ser o asterisco E assim por diante O 4 Vai ser a barrinha Os valores Já estão Então o OP É a resposta Que você dá É a resposta Da operação É a resposta Da operação É a resposta Que você colocou Para a operação Que você quer É isso? Isso Exatamente Então aqui Onde está o OP Na verdade O comando Vai enxergar o que? O número Que é o valor Que está em OP Naquele momento O operator É o mesmo Lá de sempre Então o que vai acontecer? O valor 1 Vai ser a expansão Desse valor 1 Aqui que você digitou O valor 2 Vai ser a expansão Desse valor 2 Que também Veio pelo comando Read Né? Que você também digitou E finalmente O operador Que está entre eles O O O Desculpe O temente Está fazendo Voltar o cursor Né? Mas enfim O operador Que está entre eles É o operator Né? É um daqueles 4 valores Que a gente colocou lá Mais menos Asterisco Ou a barrinha De divisão Né? No caso Dependendo Do que vier aqui Do operador Do Da variável reply Do menu A gente vai ter um número ali E esse número Vai dizer Qual dos caracteres Vai ser expandido Aqui nesse ponto Nesse local Entendeu? Sim Agora entendi Então tá E o que que você Entendeu E você O que que você Achou mais surpreendente Desse script O que que foi mais legal? Eu Eu acho essa parte Que eu achei mais legal É essa parte Do OPTXT Que como ele conseguiu Que como ele conseguiu Fazer o O coisa Que você escolheu Assim Da adição Subtração Multiplicação Divisão É E ele coloca Exatamente aqui E ao invés de O resultado Da operação O resultado Da adição Ou qualquer outra Operação Que você escolheu Essa foi a parte Que eu achei mais legal Então Porque isso É o que a gente Chama de De texto dinâmico Que é um texto Que muda de acordo Com as opções Que você faz Na execução Do programa Então Aqui o que a gente Fez foi uma Simples Concatenação De strings De sequências De caracteres Basicamente O texto Anterior Tá literal O resultado Da É literal É isso mesmo Isso não muda O E Dos pontos Também não vai mudar Mas aqui O que vai ser escrito Entre Da E É É a expansão Da variável Optxt Né E o Optxt Ele vai ser O resultado Do Do operador Que vai Aí dá Uma Coisa de Select Isso Vai dar Uma coisa Você escolheu Que vai colocar Aqui Exato É muito legal É uma das Cinco palavras Né E sair É claro Que não vai ser Armazenado Porque se for Cinco Sair O programa Termina Né Mas uma dessas Quatro palavras Aqui Adição Subtração Multiplicação E divisão E ela é armazenada Aqui Dentro do select Na hora Que você escolhe Então Isso é importante Quando você escolhe Alguma coisa No menu select Você tem um número Que é o que você digita Né E Uma palavra Que é o que O texto Que aparece ao lado Do número Tá certo Sim Então Dá tchau aí Pro pessoal E a gente Tchau pessoal A gente vai Encerrar por aqui Gente Olha Até uma próxima Espero que vocês tenham curtido Mais esse desafio Aí do Carlitos E depois Se vocês quiserem A gente coloca Esse código Aqui Pra vocês também Fazerem melhorias Colocarem Incrementarem mais A calculadora Do Carlitos Tá certo Exatamente A calculadora Do público Que ela é livre Né Pra No sentido mesmo De software livre Ela é um software livre Vocês podem aprender Estudar Modificar E compartilhar A vontade Aliás Compartilhe também O vídeo Grande abraço Pessoal Até a próxima Tchau